E aí galera, beleza? Eu sou o Professor Bixiga, esse é o Na Manhã do Gato TV Você que não é inscrito no canal ainda, velho, se inscreve aí, mano, é rapidinho, é só um clique É só clicar aqui embaixo, ó, pá, clicou, já tá inscrito Você que já é inscrito, muito obrigado, não esquece de curtir o vídeo Que curtindo o vídeo, o YouTube entende que você gosta desse estilo de vídeo Vai te mostrar um monte de vídeos relacionados no mesmo estilo, beleza? E no vídeo de hoje eu vou estar falando para vocês os 5 benefícios da capoeira para você Falou? Então, não esquece de se inscrever, não esquece de curtir, compartilhe com os amigos Deixa seu comentário que é muito importante Fala para mim o que a capoeira te ajudou, qual foi o benefício maior que ela te trouxe, beleza? Capoeira na veia! Peace! Então, galera, hoje eu vou falar sobre os 5 benefícios da capoeira Vou também dizer 5 benefícios que a capoeira trouxe para mim, tá? Isso é uma opinião minha Os primeiros 5 benefícios que eu vou falar para vocês São benefícios já aí, que todo mundo pode procurar estudar Que vai saber que é real e é muito legal Então, vamos lá! Benefício de número 5 Ela ajuda muito a desenvolver a sua coordenação motora, capoeira É... por ela trabalhar a ginga, né? Que você está sempre em movimento São sequências de golpe elaborado Isso daí vai trabalhando sua coordenação motora Lógico que você já tem uma coordenação motora Que você desenvolveu ao longo da sua vida Mas ela vai ajudar a melhorar isso em você Benefício de número 4 Aumenta muito a sua elasticidade Porque na capoeira a gente trabalha bastante alongamentos Bastante golpes bem esticados Bem alongados Isso daí vai melhorando seu alongamento Principalmente porque todo treino tem a parte de alongamentos Isso daí vai melhorar com o tempo, lógico Com a sua frequência nos treinos Ela vai ajudar a melhorar o alongamento em você Benefício de número 3 Ela é ótima para ajudar você a se relacionar com outras pessoas Conhecer gente nova Porque a capoeira é um grupo Você vai estar conhecendo novos amigos Vai ver pessoas, vai conhecer coisas novas Vai conhecer uma cultura totalmente nova É um mundo novo a capoeira para você Então o benefício de número 3 Ela é bom para você conhecer, ter novas experiências Tá? Vai te ajudar muito nisso daí Você vai abrir os olhos e vai ver o mundo totalmente novo Vai ser muito legal Benefício de número 2 Ela ajuda a desenvolver a musculatura Por ela ter bastante exercícios físicos Como flexão Parada de mão Os golpes Queda de rins Então ela ajuda você a desenvolver o físico Você acaba ficando com o físico mais atlético Vamos dizer E o benefício número 1 Que eu acredito que muita gente hoje em dia comece a praticar a capoeira Por conta desse benefício E depois acaba descobrindo como a capoeira é bonita e encantadora Ela ajuda você na redução de peso Porque suas aulas queimam em média de 600 a 800 calorias dependendo do seu nível na capoeira Então isso quer dizer que quando você entra na capoeira você vai estar queimando 600, 400, sei lá Um tanto de calorias Mas conforme você vai evoluindo O grau de dificuldade do seu treino vai evoluindo E isso vai aumentando o seu gasto calórico Isso ajuda você a emagrecer Lógico que com uma alimentação balanceada Você não pode estar lá comendo uma lasanha Antes de treinar e uma lasanha depois E achar que vai emagrecer treinando capoeira Tem que ter consciência, beleza? E agora para mim O que a capoeira me ajudou? Eu conto como o benefício número 5 A capoeira me ajudou a me tornar uma pessoa muito mais calma Mais tranquila Porque quando eu era criança eu era bem agitado E a capoeira ajudou eu a controlar isso em mim Foi muito bom Benefício número 4 da capoeira para mim Ela me tornou uma pessoa mais determinada Com foco no meu objetivo Porque quando eu queria aprender algum movimento novo Eu tinha que treinar, não podia desistir Então eu tinha que focar naquilo e me dedicar Então eu me tornei uma pessoa muito mais dedicada E isso daí refletiu na minha vida fora da capoeira Me ajuda no trabalho Me ajuda a resolver os meus problemas Me ajuda em tudo Benefício de número 3 Ela me ensinou a estudar É, muito louco, né? Ela me ensinou a estudar Como ela tinha que ensinou a estudar? Ela me ensinou a estudar da seguinte forma Porque quando eu queria saber mais sobre a história Sobre um toque de bilimbal Um toque de atabaque Uma música Um toque de pandeiro A história de algum mestre A história da própria capoeira antiga Eu tinha que estudar Eu tinha que ir atrás Então ela me fez Aprender a estudar A gostar de estudar Porque, vou ser sincero Quando eu era criança Eu não gostava de estudar Então a capoeira me ensinou a estudar Isso daí me ajudou em tudo Na minha vida Benefício de número 2 Ela me ensinou a escutar músicas É, como assim ela te ensinou a escutar músicas? Porque você sendo capoeirista Você tem que aprender A cantar A tocar Tem que aprender a escutar a música Que muitas vezes está rolando na roda Está rolando lá na roda O... Uma mensagem pra você E você Às vezes não Não está percebendo Porque você não está escutando a música Você só está ouvindo Você não está escutando Você não está prestando atenção Então você tem que aprender A jogar E escutar a música E isso daí Vai Te ajudar muito Então Eu aprendi a escutar música Com a capoeira Não só A música da capoeira Músicas em gerais Tipo Escutar o A mensagem que aquela música te traz Isso daí eu aprendi na capoeira E o benefício número 1 Pra mim É As amizades Porque dentro da capoeira Eu tenho Os meus amigos mais antigos Meus amigos Que Eu converso Conto meus problemas Eles vêm Falando dos problemas dele Comigo E Isso daí Me ajudou muito E não só dentro do meu grupo A capoeira é legal Porque você faz amigos Fora do seu grupo Dentro da roda A gente é dois capoeiristas jogando Mas fora a gente é amigo Um ajuda o outro A rivalidade está dentro do jogo Fora a gente faz amizade E isso é muito legal E galera Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui Se você gostou Deixa seu curtir aí Se inscreve no canal Se você não se inscreveu ainda Compartilhe com seus amigos Se você achar que é legal E Muito obrigado Capoeira na veia Peace Peace